Beleza pessoal, graças a Deus a gente hoje concluiu a parte asfáltica aqui de trecho de São Raimundo do Acabezerra, Barra do Corda, MA012, tudo prontinho já, graças a Deus, a gente terminou agora, concluímos agora, graças a Deus tudo certinho, parceiro, meu amigo Borracho, o cara que mais remendou pneu durante esse tempo, meu amigo Vinícius, eu quero agradecer toda a galera da Terra Mata, todo mundo que... fez parte dessa família Terra Mata que trabalhou com a gente, se dedicou bastante, e esse pessoal que ficaram aqui, esse pessoal que estão aqui com a gente, esses são os guerreiros, a gente quer agradecer todo mundo que fez parte desse trabalho, e hoje a gente concluindo tudo aqui, já entregando, valeu, forte abraço, e daqui pra frente cada um vai seguir rumos diferentes, mas a gente vem pedir pra que Deus abençoe cada um, e que nos abençoe, e que a gente continue com a nossa amizade, que é uma amizade saudável, valeu, forte abraço, valeu, valeu.